Pessoal, um vídeo que eu fiz desse jogo, deu muito certo pra fazer um negócio que eu falei pra vocês que eu ia fazer e mostrar, mas a gente tenta de novo, não tem problema. A gente faz de novo, não tem problema. Aí, ó. Coitado desse cara, velho. Cadê o mapa, velho? Eu contaminei o mapa, velho. Vamos lá, né? Pronto. Aí a gente pega aqui, faz isso. Não, pera. Mas apagaram tudo. O que aconteceu? Espera, o que aconteceu? Ah, tudo bem, vamos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Espera. Eu acho que é um gay. Eu acho que é um gay. Espera. Eu pego aqui, faço assim. Quando eu faço assim. Pego aqui. Pego aqui. Pego com o container. Aproximo. E... Vou mostrar. Espera. Eu não expliquei o que eu ia mostrar pra vocês, né? Eu acho que eu não expliquei, né? Não me lembro. Eu acho que eu não expliquei. Bem, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Encher esse... Mostra pra vocês como eu encher esse mapa de coisas. O primeiro... Ah, que raiva, hein, meu? Ah, que raiva. Eu acho que não vai dar certo, não. Bem, é mais ou menos daquele jeito. Eu fecho aqueles buracos lá e começo a fazer isso daqui, ó. Encher de coisa, entenderam? Tapou aqueles dois buracos daqueles containers ali, ó. Aquele container ali, ó. Esse daqui, ó. Esse... E... Aí começa a encher de coisa. Só que... Nesse mapa não vai dar, porque eles já sabem o que é. O que acontece... Com o que eu... Com... Quando eu faço... Essas coisas... Essas coisas... Tu quer ir comigo, né? Beleza, isso. Cadê? Pera. Oxi! Oxi! Cês viram isso? Legal, né? Vai lá, mano! Vai lá, mano! Vai lá! Fumosas! Caramba, mano! Os caras não querem deixar que eu faça isso. Mas eu vou fazer... Eu tenho que mostrar, mano. Tenho que fazer em vídeo. Não tem como, mano. Tenho... Tenho que fazer para o tutorial bonitinho para vocês aprenderem, entendeu? Espera. Espera. Tá meio difícil, né? Ah, tá bom! Posso mandar um vídeo? Filipe? Tchau! Tchau! Tchau!